Começamos o Balan Geral dessa quinta-feira falando sobre os prejuízos causados pelas chuvas aqui em algumas cidades, especialmente aqui na nossa área de cobertura. As ruas de NAC, região do Vale do Aço, amanheceram tomadas por um grande volume d'água. O ribeirão que corta a cidade chegou a 5 metros, olha só. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira estiveram na cidade, nessa cidade querida, tão próxima aqui da gente. E eles trazem os detalhes para a gente agora aqui. Deixa eu chamar a Gisele. Gisele, eu vi algumas imagens ali. Eu falava aqui, quando anunciei que você ia fazer a cobertura em Corrego Novo, a gente quando chega para cobrir essas tragédias, essas catástrofes decorrentes de água, o coração da gente corta, né Gisele? Bom dia para você. Bom dia para você, Nico. Bom dia para todos que nos assistem. Sim, o coração da gente corta, a gente sente a dor da família, das famílias comerciantes que acabam perdendo tudo ou praticamente tudo, né? Mas a gente também sai com satisfação quando a gente vê que não houve mortes. Foi no caso de Corrego Novo, e eu e o Rodney acompanhamos ontem, e hoje também na cidade de NAC, segundo a Defesa Civil, na noite desta quarta-feira, a chuva, segundo a Defesa Civil, foram 150 milímetros de chuva no intervalo de seis horas. O Corrego, que chama Felicíssimo, que corta pela cidade, transbordou e inundou comércios, várias casas, e hoje nós estivemos lá e a gente viu o rastro de destruição deixado por essa inundação. E as marcas que a gente viu ali, né, percebe sim que o Corrego subiu a uma altura de aproximadamente cinco metros, invadiu padarias, lojas, residências. Alguns moradores tiveram que ter ajuda do Corpo de Bombeiros para saírem de suas casas de tão alto que estava o nível do Corrego, né? Precisaram da ajuda do Corpo de Bombeiros daqui de Ipatinga. Este Corrego, ele fica numa parte mais baixa do município, por isso que ele transbordou também pelo volume de chuva. Nico, de acordo com a Defesa Civil, pelo menos quatro famílias estão desalojadas. Nós estivemos lá hoje pela manhã, conversamos também com o prefeito e a reportagem completa a gente vai ver à noite, né? Hoje pela manhã também funcionários da prefeitura estiveram limpando várias ruas, os locais por onde o rio, o Corrego transbordou e ficou lama, muita lama deixada para trás. Nico.